Olá meninas, sejam bem-vindas ao nosso canal! No vídeo de hoje apresentamos uma bela seleção, somente com vestidos de festa. Fique conosco nesse vídeo que vamos estar deixando dicas para encontrar esses modelos de vestidos. Os vestidos são peças elegantes que deixam o visual bonito e super charmoso, para ocasiões mais especiais como uma formatura ou um casamento. Para quem procura por um look sofisticado, essas peças são ideais. São confeccionadas com tecidos nobres que deixam o visual super elegante. Se você quiser ver outras dicas de roupas de traje de esporte fino aqui no canal, é só deixar nos comentários, amei as dicas, que vamos trazer várias outras dicas lindíssimas para você. Os vestidos podem apresentar brilho e detalhes que dão ainda mais sofisticação aos modelos, outros, além das estampas e combinações de cores, que valorizam ainda mais o visual. Nessa seleção, os vestidos apresentam comprimento midi e longo. Esses modelos são algumas inspirações para você poder criar os seus looks. A loja onde encontrar essas peças está na descrição do vídeo. Confira também o blog que está na descrição do vídeo com várias outras dicas. Vamos deixar mais algumas dicas logo a seguir desse vídeo. Temos certeza de que você também irá gostar. Lembre-se de compartilhar esses looks com as amigas. E para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. E se você gostou, deixe também o seu like. E se você gostou, deixe também o seu like.